Eu já não estou tão ligado em você Você que começou o fim dessa história Eu bem que queria mergulhar nesse amor De que valeu tanta promessa, tantos planos Pois o que aconteceu em nossas vidas foi engano Como salvar em nós ele não resistiu Se o amor nasceu, morreu, ele não resistiu Tô querendo fugir da ilusão Com você não sentir emoção Forçamos a parar de paz Bater na mesma tecla não dá mais Achar o que não teve calor A pouco fazer sem tensão É sentimento que não vem do coração Sei que o tempo fechou O sol já não brilha Eu já não estou tão ligado em você Você que começou o fim dessa história Eu bem que queria mergulhar nesse amor De que valeu tanta promessa, tantos planos Pois o que aconteceu em nossas vidas foi engano Vamos salvar em nós o que aconteceu em nossas vidas foi engano Vamos salvar em nós o que não existiu Se o amor nasceu, morreu, ele não resistiu 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 Oh, 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 oh